Música Fala cavalos, beleza? Aqui quem fala é o Guabá da Horsepower Pro, trazendo um triste Horsepower News O super veterano e estrela do fisiculturismo, o Robin Robson, está internado, hospitalizado por conta de uma anemia falciforme Uma doença que ele carrega já há muito tempo, meio que genético, né? Ele herdou isso do pai dele, inclusive o pai dele morreu dessa doença Ele está com dificuldade de expiração, é uma doença chamada anemia falciforme É uma doença que no Brasil é um pouco rara, mas acontece Ele é um atleta, para quem não conhece, da old school Ele competiu durante os anos 70, 75, participou do Pumping Iron e competiu por longos anos Ele teve uma das carreiras mais longas do fisiculturismo A carreira dele durou cerca de 27 anos, até o ano de 2000, 2001 Ele ainda estava competindo, é um atleta que atravessou gerações, competiu contra muita gente Ele tinha um físico extremamente bonito, estético Um digno classic physique, podemos dizer hoje em dia Certamente o físico que ele tinha nos anos de 70, 75 Hoje em dia, com certeza, seria um físico campeão Um físico harmônico, como vocês podem ver nessa imagem aí, recentemente ele esteve aqui no Brasil Participou da feira, deu vários autógrafos no Arnold Classic E olha só como é o físico dele atualmente Ele preserva uma massa muscular muito grande Um condicionamento invejável, digno dos negromorfos, a genética abençoada Reparem na qualidade que ele tinha quando estava no seu auge É triste trazer uma notícia dessa Hoje ele já está com 72 anos Continua com um físico espetacular, segue firme Dos atletas da Old School, é um dos atletas que estão em melhor forma ainda Que mantém o lifestyle do bodybuilding Inclusive o seu apelido era Príncipe Negro E também Mr. Lifestyle Porque é um cara que levou com ele sempre o estilo O bodybuilding, o lifestyle do fisiculturismo para tudo na vida É um atleta formidável, um cara que a gente torce muito para que se recupere Para que fique bem logo E que a gente possa estar trazendo notícias boas dele recentemente Se você tiver alguma notícia, alguma outra informação para complementar Essa postagem, essa notícia, pode deixar aqui nos comentários Qualquer outra notícia, qualquer outra atualização Eu tento trazer aqui para vocês o mais rápido possível Eu vou ficando por aqui, pessoal Tamo junto, até a próxima E força, Robin! E força, Robin! E força, Robin!